Ô Davi, diga lá! Hoje tem Davi! Eita que os bastidores continuam agitando Amanhã é dia da votação polêmica na Câmara É bunda Amanhã, viu? Vamos aguardar pra amanhã Tá definido pra amanhã Não sei se vai haver recuo Mas o que me parece, não Amanhã o projeto vai ser votado Amanhã, Edson Vieira e esposa Se reúnem com Tafarel e definem apoio É bomba É oficialíssimo isso, viu? Você sabe que a Alessandra Vieira Ela foi a ex-presidenta do PSDB, né? Exatamente Antes de Raquel, né? É, antes de Raquel Ela foi a presidenta E eles, tanto o Edson, que é o esposo Quanto a Alessandra Vieira Que é candidata à reeleição Prega o batido Não é? É prego batido, ponta virada, né? Exatamente Eu me lembro de Joaquim Francisco, viu? Essa expressão Prega o batido, ponta virada Naquele tempo Ele já dizia isso Edson Vieira Não será candidato Eu ia perguntar justamente isso Se Edson ia pra federal Se a Alessandra ia pra estadual Em princípio, fica naquela dúvida Edson pode ser federal O problema é quadro, meu amigo Gente participando da eleição Aí ele vai ou não vai? Tira a esposa da parada ou não tira? Aí, de repente Naquele momento Atrás Dizia que poderia ser ir no estadual A esposa descansaria Mas bateram o martelo da seguinte maneira Ela é candidata à reeleição E o Edson Vieira Não é candidato a nada Pode ser que ele se enturbe Naquela questão De apoio, de coordenação À campanha de Miguel Coelho Eles devem ir pra Miguel Então o PSDB perde Já tá difícil Perde a Alessandra Perde o Edson Quer dizer, duas expressões políticas Do ponto de vista interior Interessantes Então o PSDB perde Perde esses dois E aí entra na parada O Tafarel Que aí, inclusive, o Tafarel O satélite de 77 Tava lá quando ele foi falar com o Eduardo Falar Dizer Que o Tafarel ganha O salário de gerente Aceitou Aqueles ex-vereadores E aí ele foi comunicar Ao Eduardo E o satélite de 74 Capitou até O áudio Ele dizendo Não, mas tenha calma Mas tenha calma Como? Como é que eu vou ter calma? Se você disse a mim Que dentro do partido da prefeita Eu poderia firmar apoio Ela é do PSDB Pelo menos Até agora Vai sair A Alessandra vai sair do PSDB Então o Tafarel fechou Ele fez uma reunião ontem Tinha muita gente Não, 45 40, 50 no máximo Pessoas Então essa ponte do Tafarel Com o Edson Quem fez foi Edson, eu digo O Edson Vieira Mas quem fez essa ponte Foi o Edson Rosal Estava lá também na reunião Imagens recebidas Da reunião do Tafarel Estava lá Fernandito Estava por lá O Tafarel deverá encontrar Alguma maneira De empurrar Guilherme o Chua Na parada Não sei Mas estava por lá Edson Rosal O Tafarel E algumas pessoas Estavam lá Estavam lá Irom Estava por lá E por aí vai Então O que é que eu posso entender? Definitivamente agora A não ser que amanhã mude Eu vou fazer o que? Eu estou dizendo hoje Alessandra Vieira Sai do PSDB Vai votar em Miguel Coelho É candidato a deputado estadual O Edson Vieira Seu esposo Definitivamente Não será candidato Nem a estadual Nem federal Deve se incorporar Na organização Da campanha De Miguel Coelho E o PSDB De Caruaru De Pernambuco Perde Naturalmente Duas expressões políticas Que coisa que não é boa Então tudo está afinado Além de Tafarel com Alessandra Tafarel com Guilherme Uchoa Então Tafarel definiu Os candidatos Guilherme Uchoa Júnior e Alessandra Vieira E os vereadores de Caruaru Maurício Caruaru Antes Estão tentando ainda Se organizar E conversar com deputados De fora Inclusive Eu tomei conhecimento Não vou nem divulgar o nome Mas Tomei conhecimento Que é uma mulher Uma candidata Mulher Que já foi Já teve apoio De alguém aqui Em Caruaru Teve apoio Salvo engano Do Neto Salles Na eleição passada Aqui em Caruaru A Débora A Débora Não é Ela teve fura aqui Então É evidente Que os vereadores Estão se definindo E eu não sei Como é que vai ficar Quequel nessa história Quando Quequel Levantar a cabeça Ei Aí o pessoal Já foi pro céu Tá todo mundo definindo Tá todo mundo fechando E certamente Isso aí poderá ocasionar Em broncas Ademilistráveis ou não A gente vai acompanhar e dizer Aqui as mensagens Dos ouvintes Pelo WhatsApp 981091130 E também no Facebook Rádio Cultura do Nordeste Aqui o Walter Cinegrafista Tá dizendo Davi Essa história de UPT Sábado Ter cantado Essa bola Que Adélio Iria mudar O depoimento Causa graça Pois a Federal No inquérito Falou que Adélio Agiu por conta própria Agora O gabinete Essa versão Essa versão é o seguinte Eu prefiro mais esperar A apuração final Que a versão Que tem É que o Adélio Teria dito A Polícia Federal Que foi o PT Que mandou Dar a facada Em Bolsonaro Mas aí O pessoal Em contrapartida Diz que Ele foi pressionado A dizer isso É Inclusive Aqui Na mensagem Aqui do Do Anônimos Ele diz Da seguinte forma Que Adélio Bispo Foi coagido É a mesma coisa Aí eu não vou Entrar nesse mérito Eu preciso Uma coisa Mais concreta Mais definida De investigação Da Polícia Federal Mas na frente A gente vai saber Porque está na hora De saber Quem foi Quem mandou Porque o que não foi Está na hora Não é Não é isso Adriano Heleno Que está com a gente Não é isso E se foi o PT Não é Davi O PT Ou qualquer partido De esquerda Tem que também Aparecer nomes Né Porque a sigla E provas É provas Porque a sigla Ela não faz nada Né Agora os membros Da sigla Aí sim Né Quando se refere A PT É porque Entende-se É que alguém Do PT Ligado ao PT Agora tirando Como você diz Mesmo A paixão Vem aquela pergunta Por que só agora? Só em ano eleitoral? Pois é Essa questão De descobrir Quem mandou Matar Vem há muito tempo Então isso Foi Foram dificultando Essa investigação A ponto de ter Que existir mudança Na Polícia Federal Mas isso aconteceu Isso nem há muito tempo Querendo saber Porque eu acho Que quem levou A facada Tem o direito De saber Podia ser quem fosse Tem o direito De saber Então você é Presidente da República Leva a facada Faz um pedido Ao órgão investigativo Ele se nega Aí você queria o que? Não é? Então vamos aguardar Para a gente ver A gente vai saber Se anda eleitoral Se antes ou depois A gente vai saber Quem mandou E para mim Pouco interessa Quem foi Eu acho Tem que ser punido Rigorosamente Da forma da lei Acabou Seja quem for Seja quem for Ligado a partir do BCD Seja comunista Seja fascista Seja nazista Seja o Java 4 Seja quem for Tem que pagar por isso Mandar aqui Mandar aqui abraço Para o Val Joanes Acompanhando a gente Nusa Marculino Também lá no Salgado Acompanhando Júcia Aparecida Também acompanhando a gente Rodrigo Melo Também acompanhando A nossa programação E colocou aqui Davi Boa tarde Segundo Meu satélite Olha Também tem satélite É Meu satélite É bomba É viu O Edson Vieira Pode ser o vice De Miguel Coelho Eita satélite Da gota serena É bomba Essa possibilidade Na verdade Existe Existe Eu não vou dizer Que não existe Só que eu entendo Eu acho Que não será Não será Por uma série De razões Que convém Nesse instante A gente não colocar Mas eu acho Que não será Mas que essa possibilidade Inclusive Foi Discutida Foi dita Sim Mas eu particularmente Não acredito O Davi Inclusive Eu vi uma matéria No blog de Magno Da possibilidade Vindo de cima Do nível nacional De uma federação Entre o MDB O PSDB E o União Brasil Essa possibilidade Também existe Tá entendendo Ela também existe É um pouco difícil Acontecer Razão pela qual Eu fiz o comentário Logo de abertura Dizendo as razões Algumas É por essa dificuldade De federação Principalmente Na questão De integrantes Do MDB Nacionalmente Eles Na grande maioria Parece que estão Com o Lula Já definidos Então fica difícil Essa composição Para essa mudança Porque nessa federação Naturalmente Lula estaria fora Então é difícil A gente entender Mas É aquela história Na política Tudo pode Se não existir consenso Para defender Os interesses Dos integrantes Atuais Eu acho que Cada um Corre atrás Aonde for melhor Para você Aqui no WhatsApp 98109-1130 Boa tarde Esse privilégio Dado a Câmara De Vereadores É uma Aberração Nenhum cidadão De bem É a favor disso É a opinião De Santos Do Salgado É O Santos Tem todo o direito De fazer A sua Da sua opinião E tem que ser Respeitado Por essa opinião Mas eu não acredito Já disse a minha opinião Sobre essa questão Vou esperar Certamente A votação De amanhã Mas eu não vejo Naturalmente Nada de adormal Primeiro não existe Nenhuma ilegalidade Está entendendo Mas aí Quem de repente Se refere a esse Tipo de coisa Eu só imagino o seguinte Que não é o caso Do amigo agora Que participou Mas alguém que precise De uma mudança Ou precise De um transporte Está João Pessoa Santa Cruz Capari Está Quaretinho Sertão Recife Campina Grande De um doente Rapidamente Tem que ser transportado E não tem Não é Quem é que socorre Claro que não são todos Mas a maior parte Só corre E isso é despesa Quem é que tem que ter Essa despesa Por isso que eu defendo Essa ideia Para essa realidade Não vejo nada de mais Até porque Centenas de cidades No Brasil Adotam esse sistema Eu não vejo Nenhuma imoralidade Até porque O valor é pouco É pouco A zona rural do Carbaru É grande E você que não é vereador E que pensa Em se candidatar Às vezes Se dispõe A rachar A bancar A pagar Para atender Naquele momento A pessoa pediu E se você não tem isso Como é que vai fazer Eu não vejo Nenhuma normalidade Exatamente Um abraço Para Líbero Consorte Acompanhando a gente É o nome mesmo Aqui Líbero Consorte Tudo juntinho Aqui Também Edmar Santos Aqui Piruleca do Salgado Douglas Tricolor Paulo Representações Selá Selá Forte abraço Davi Boa semana